É o seguinte gente, vem cá. Eu já mostrei no começo do programa e você vai ver agora, o Tiago vai trazer mais detalhes. Uma confusão na frente de uma escola envolvendo adolescentes na porta do colégio, mãe de aluno, golpes de compasso em estudante. Tiago tem mais detalhes pra gente, chega agora com informações. Já foi parada a delegacia o caso, Tiago? Já, sim, a mãe da vítima, ela esteve aqui na delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, prestou depoimento à polícia. A menina de 13 anos, ela não pode ser ouvida sem a presença de psicólogos, então ela não foi interrogada aqui como questão de vítima na delegacia. Mas a mãe foi. A mãe contou que a filha foi na saída da escola, agredida por uma mãe de uma aluna e pela filha dela. As duas foram pra cima dessa menina, dessa adolescente de 13 anos, e acabaram agredindo esta menina, que tem 13 anos então, na porta da escola aqui na Vila Liberdade, aqui em Colombo. A menina, inclusive, recebeu uma guia aqui da delegacia pra que fosse ao IML fazer exame de lesão corporal. Vale ressaltar que a mãe apresentou uma foto da filha aqui na delegacia, com as costas completamente machucada, bastante roxo, bastante ferimentos ali na região das costas, e ferimentos também por conta deste compasso. Vamos mostrar aqui no Balas Gerais, o vídeo, alunos registraram esse vídeo, esse vídeo ganhou as redes sociais nas últimas horas, uma grande repercussão, você acompanha agora como é que foi essa confusão na saída dessas alunas ontem aqui em Colombo. Acompanhe. Segura a tua filha, cara, que tá ficando louca. Não... Só que engole mesmo, tá vendo? Você é de maior, cara. E daí! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Segura a tua filha, cara! Eu já sou no vídeo, então a gente consegue observar nessas imagens que o Balanço Geral teve acesso, imagens também que estão com a delegacia aqui do Alto Maracanã, com o delegado. O delegado está analisando as imagens, entende num primeiro momento que, ah, sim, É uma questão de responsabilizar a mãe dessa estudante que partiu para cima dessa menina, dessa adolescente, pelo menos pelo crime ali de lesão corporal, isso já está bem claro. O delegado explicou para a gente, o delegado Herculano Abreu, o delegado aqui do Alto Maracanã, explicou aqui para o Balanço Geral como é que vai ser o procedimento em relação a essa investigação a partir de agora. Veja. Ela falou que a filha dela estava na frente da escola, uma outra adolescente acompanhada da mãe dessa outra adolescente, foram para cima da filha dela e a adolescente, a agressora, estava com alguma coisa cortante na mão e agrediu a filha dela. A adolescente, vítima ou testemunha não pode ser ouvida em delegacia. Ela está encaminhada para uma escuta socializada, onde uma pessoa habilitada, um psicólogo, vai fazer essa escuta dela. O que seria essa escuta? Vai contar para o psicólogo o que aconteceu nos detalhes. Depois, depois dessa informação, daí sim, ela vai saber o que realmente aconteceu. A mãe dela esteve aqui na delegacia, registrou um buraquinho na ocorrência, pegou a solicitação, a guia para fazer o exame de lesão e agora com o resultado da lesão corporal e com o resultado da escuta especializada, podemos direcionar o nosso procedimento. É isso então, Jássio, a polícia já está ciente, já está acompanhando de perto essa investigação, aliás, o Conselho Tutelar também foi acionado, a patrulha escolar também, a Secretaria de Educação já sabe, o pai procurou, a escola já pediu imediatamente a transferência da filha, infelizmente uma confusão registrada na porta de uma escola aqui em Colombo, que terminou na delegacia. Jássio. Absurdo, né, gente? Eu fico imaginando, né? Um compasso, poderia ser qualquer outro, como eu disse já hoje, um estilete, uma outra coisa, um carivete, meu Deus do céu, poderia ter acontecido uma tragédia. Quando você usa um compasso para fazer isso, poderia utilizar qualquer outro elemento cortante. Tiago Silva, ó Tiago, você trouxe essa história que deixa a gente preocupado e até, de certa forma, indignado, né? Agora, o detalhe é o seguinte, nós estamos tratando esse caso aqui em Colombo, Tiago, doutora Marcia, tá? Aqui em Colombo, aí você fala assim, meu Deus do céu, pais envolvidos em briga em porta de escola, onde é que nós estamos? Pais envolvidos em briga de escola? Briga de aluno na frente de escola? O Nader Cali...